Hoje temos uma notícia quente. O Benfica pode estar prestes a perder esse grande craque a qualquer momento. E vou-te contar tudo aqui nesse vídeo, mas antes de conferir todos os detalhes dessa possível transferência, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações na opção Todas e deixe seu comentário. Vamos juntos ficar por dentro de tudo que rola no nosso glorioso Benfica. O Benfica poderá estar à beira de perder David Neres para o Napoli. Um clube com o qual o jogador já foi associado anteriormente. Segundo informações da Gazeta de Elospor, o clube napolitano ainda não iniciou formalmente as negociações com as águias, mas está considerando fazer uma proposta já na próxima semana. David Neres, o avançado brasileiro, ingressou no Benfica no verão de 2022, vindo do Shakhtar Donetsk. Desde então, tem sido uma peça importante para a equipe lisboeta. O contrato de Neres com o Benfica inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros e é válido até 2027. A possível transferência de Neres para o Napoli seria um movimento significativo tanto para o jogador quanto para os clubes envolvidos. O Napoli, que tem interesse em reforçar seu plantel com talentos de qualidade, vê em Neres uma excelente adição devido às suas habilidades e ao seu desempenho consistente. Por outro lado, a perda de Neres representaria um desafio para o Benfica, que teria que buscar alternativas para preencher o vazio deixado pelo atacante. A situação ainda está em fase preliminar, mas a próxima semana poderá trazer desenvolvimentos importantes nas negociações entre os clubes.